Olá aluno, meu nome é Juliana e nessa videoaula vamos falar das etapas, das pessoas envolvidas e do tempo necessário para a produção de materiais didáticos do Cefó, o Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância do IFES. Por ser um conteúdo um pouco extenso, trataremos dessas questões uma por vez, parte a parte. Vamos começar? O setor do Cefó, responsável pelo gerenciamento dos processos de produção de materiais didáticos, é a Coordenadoria Geral de Tecnologias Educacionais, CGTE. Veja como ela se apresenta em nosso organograma. Atualmente, os recursos didáticos produzidos pela CGTE são o material impresso, ou seja, o livro didático, a sala virtual, a animação, a ilustração, fotografias, infográficos, charges, história em quadrinhos, etc. E o vídeo, que pode ser uma videoaula, como essa que você está assistindo agora, um tutorial, áudio e outros formatos de vídeo que você venha a propor e que os DIs do seu curso e da CGTE possam encontrar meios e recursos na instituição para produzir. Os recursos que podemos produzir possuem características bem distintas, o que leva o setor a contar com a participação de diversos profissionais de diferentes áreas de conhecimento. No CFO, a produção de um recurso didático é feito por duas equipes. A primeira é a do curso, é a equipe que planeja e solicita a produção do material. A segunda é a CGTE, que realiza a produção do recurso didático solicitado. Na equipe do curso, nós temos o professor, que é responsável pela disciplina e planeja todos os conteúdos. Ele irá produzir o mapa de atividade, o texto do material impresso e preencher todos os formulários para a construção dos recursos, seja de mídia ou de sala virtual. O design instrucional é responsável por acompanhar o professor em todas as etapas do planejamento. Compete a ele avaliar e aprovar o planejamento de acordo com as metodologias do IFES e as características do curso. O DI é a pessoa que mantém contato direto com a Coordenadoria Geral de Tecnologias Educacionais. O pedagogo, assim como o DI, ele é responsável por acompanhar o professor em todas as etapas do planejamento. Ele também acompanha e auxilia o aluno durante o andamento de todo o curso, dando a ele o suporte pedagógico necessário. E o revisor é responsável pela revisão gramatical de todos os textos verbais envolvidos nas mídias e na sala. A equipe da CGTE é composta por coordenador, que é responsável por todo o setor, design instrucional do CFO, que é responsável pela organização, revisão, apoio e aprovação do planejamento proposto pelo professor e o DI do curso. Atenção a isso! O DI do CFO é quem faz a intermediação entre o DI do curso e a CGTE. Ele é, portanto, o elo principal entre as duas equipes. Equipe de designer, que é formado por profissionais com formação em artes, design, comunicação e educação e desenvolve as mídias de animação, ilustração e material impresso. A equipe de audiovisual, formada por profissionais da área audiovisual que desenvolve os diversos vídeos. Por último, temos a equipe de Moodle, composta por profissionais com formação informática e responsável pelo apoio técnico dos cursos do ambiente mudo, além das construções da sala virtual. Além desses profissionais, temos também as empresas terceirizadas de diagramação, impressão e gravação e edição de vídeos, que podem desenvolver parte da demanda solicitada a CGTE. Percebam como é grande a quantidade de pessoas envolvidas no processo. Esses profissionais não atuam todos no mesmo lugar. Por isso, é importante a organização da comunicação entre eles. E com o objetivo de organizar e padronizar o processo de comunicação do planejamento, o C4 desenvolveu os recursos de formulário de briefing. Eles permitem uma troca de informação clara e objetiva. Existem formulários para todos os tipos de recursos produzidos. Os formulários são divididos em dois grupos. Os formulários da sala virtual, que detalham textos e orientações para a construção de cada parte da sala virtual, como agenda, tarefa e etc. E são usados pelos professores que não editam suas salas. O que é uma situação cada vez mais rara. E esperamos que venha a se extinguir o mais breve possível. E formulários de mídias, como vídeos, animação, material impresso, ilustração e etc. É muito importante, realmente necessário, que o professor, juntamente com o DI e pedagogo do curso, que estão na origem de todo esse processo, realizem um planejamento detalhado, claro, coeso e coerente. Um exercício interessante é se colocarem sempre no lugar dos profissionais que irão desenvolver o recurso e que não possuem conhecimento sobre a disciplina. Tentem sempre deixar o mínimo possível de abertura para interpretações. Sabemos que não é fácil, mas num trabalho em equipe, isso é primordial. Fechamos aqui a primeira etapa da nossa videoaula. Espero que tenham conseguido compreender o que apresentamos até o momento. Caso tenha ficado alguma dúvida, reveja o vídeo na parte que teve dificuldade. E caso a dúvida ainda persista, procure seu tutor no fórum da semana, ok? Agora, dê uma pausa no vídeo, tome uma água, um café ou um suco, respire um pouco e retorne com as ideias mais relaxadas. Agora, renovados, podemos tratar das etapas de construção de um recurso didático. Começaremos com uma explicação ampla do processo e depois vamos detalhá-lo ponto a ponto, ok? O infográfico que estão vendo resume o processo de planejamento de uma disciplina. No processo de planejamento de uma disciplina, o professor, o DI e o pedagogo do curso interagem e planejam a disciplina. Como resultado, temos o mapa de atividade, o texto do material impresso e os formulários da sala virtual e mídias da disciplina. Todos esses recursos passam pela revisão de português e, com o material aprovado, o DI envia esse planejamento para a CGTE, que irá produzir e disponibilizar todos os recursos. Simples, né? A grande questão é que existem etapas importantes dentro deste processo e, dependendo do tipo de recurso, elas são diferentes. Por isso, agora iremos conhecer cada etapa e suas diferenças entre os tipos de recursos. Respirem fundo! Vamos começar pelo processo de solicitação de uma mídia, seja ela material impresso, animação, ilustração ou vídeo. Os processos são os mesmos para esses recursos. Para eles, temos sete etapas e são elas Planejamento, Avaliação 1, Revisão Textual, Produção, Avaliação 2, Aprovação e Disponibilização do Recurso. Cada uma dessas etapas será identificada com letras de A a G. A para Planejamento, B para Avaliação 1, C para Revisão Textual, D para Produção, E para Avaliação 2, F para Avaliação 3, F para Avaliação 3, F para Avaliação 3, G para Disponibilização do Recurso. O processo de solicitação de uma mídia se dá conforme a imagem apresentada. Aluno, sugiro usar o recurso de pause do vídeo para analisar a imagem com mais calma antes de continuar, ok? Vamos explicar melhor cada etapa? Na etapa A, Planejamento, o conteúdo da disciplina é pensado, organizado e escrito. Como primeiro resultado, é gerado o mapa de atividades. Baseado nele, serão desenvolvidos recursos de mídias, o texto do material impresso e o preenchimento dos formulários de solicitação de mídias pelo professor. O DI e o pedagogo atuam como orientadores e validadores em todo o processo. Com o planejamento do recurso finalizado pelo professor, ele envia o material para a etapa B. Os profissionais envolvidos neste processo são o professor, o DI e o pedagogo do curso. Na etapa B, o DI do curso e o pedagogo realizam a análise do planejamento feito e sugerem melhorias ao professor. Uma vez feitos os ajustes, o planejamento é revisto e aprovado pelo DI. Com este material aprovado pelo DI do curso, ele o envia ao DI do CFO, que fará novamente uma análise e retornará ao DI do curso. Lembrando, os DI do curso e do CFO são um elo de comunicação entre as equipes de planejamento e produção. O DI do CFO pode sugerir ajustes ao planejamento e reenviá-lo ao DI do curso para fazer a aprovação. Com o material aprovado, o DI do curso realiza o envio do material para a etapa C. Os profissionais envolvidos neste processo são o DI e pedagogo do curso e o DI do CFO. Na etapa C, revisão textual, como o próprio nome diz, é feita a revisão gramatical em todo o conteúdo planejado. Após a revisão, o material é enviado ao DI do curso que o encaminha para a etapa D. Os profissionais envolvidos nessa etapa são o revisor de texto e o DI do curso. Na etapa D, produção, o DI do CFO encaminha a demanda para o líder da equipe responsável por aquele tipo de mídia. O líder faz uma verificação e organiza a demanda dentro do planejamento da equipe. Dependendo da solicitação, o desenvolvimento do recurso necessita de vários profissionais da mesma equipe ou até mesmo de outras. O líder avalia e planeja o trabalho conjunto entre as equipes. Se o recurso for material impresso, nesta etapa as imagens solicitadas pelo professor são construídas e o texto base é diagramado de acordo com as diretrizes do projeto gráfico adotado pelo CFO. Após a diagramação do conteúdo, o líder avalia a demanda e solicita ajustes à equipe, caso sejam necessários. Agora, se o recurso for animação ou ilustração, a equipe realiza os estudos, pesquisas e construção da mídia. Finalizada, ela é encaminhada para o líder da equipe. E se for um vídeo, o DI do curso realiza o agendamento da gravação com a equipe de audiovisual, juntamente com o envio do formulário de planejamento do recurso. A equipe realiza os estudos, pesquisas, gravação e construção da mídia. Finalizada, ela é encaminhada para o líder da equipe. Caso sejam identificados problemas de comunicação e de planejamento do recurso durante a sua construção, a equipe responsável comunicará ao seu líder, que poderá encaminhar novamente ao DI do curso e ao professor para realizar as alterações e retomar a construção. Ufa! Etapa grande, mas porque é neste momento que todo planejamento ganha forma, cara, cor, movimento e identidade. Já estamos chegando ao final. Os profissionais envolvidos nessa etapa são o DI do CFO, equipe de design, equipe de audiovisual, equipe de Moodle, DI do curso e o professor. Na etapa E, avaliação 2, o líder da equipe realiza a verificação final da mídia e aprovação. Caso sejam encontrados problemas de construção, o recurso volta para a etapa de produção, D, até que a mesma seja considerada aprovada pelo líder da equipe. Com o recurso aprovado, o líder da equipe encaminha para a etapa F. Os profissionais envolvidos nessa etapa são equipes de design, equipe de audiovisual e equipe de Moodle. Na etapa F, aprovação, o DI do curso recebe o recurso e realiza a análise e aprovação juntamente com o professor. Caso encontrem problemas, o DI do curso retorna para o líder da equipe para que sejam feitos os ajustes necessários. Com o recurso aprovado, o líder da equipe encaminha para a etapa G. Os profissionais envolvidos nessa etapa são o DI do curso e o professor. Por fim, na etapa G, disponibilização do recurso, se for o material impresso, o líder da equipe responsável prepara o arquivo para impressão. O coordenador encaminha o material para impressão e distribuição nos polos. Se for animação, ilustração ou vídeo, o líder da equipe do Moodle recebe a mídia finalizada do líder responsável e a disponibiliza na sala virtual. Os profissionais envolvidos nessa etapa são o coordenador, equipe de design, equipe audiovisual e equipe de Moodle. É muita coisa, né? Eu sei, mas é muito importante você conseguir compreender esse processo e a importância de cada etapa apresentada. Mas como disse antes, existem diferenças no processo de produção de diferentes recursos, por isso ainda não acabei. Vamos tomar um fôlego e seguir em frente? Retomando de onde paramos, agora vamos falar sobre o processo de solicitação de uma sala virtual. Apesar das etapas serem as mesmas, existem diferenças importantes a serem entendidas. A principal está na possibilidade do professor construir sua sala ou ela ser construída pelo CFO. Além disso, algumas etapas têm características e ordens diferentes. Vamos conhecer? Bom, o processo também é composto de sete etapas. São elas, A para planejamento, B para avaliação 1, C para avaliação 2, D para produção, E para aprovação, F para disponibilização do recurso e G para revisão textual. Percebam o que mudou? Vamos ver? Somente A, B e D permaneceram iguais. No processo de solicitação da sala virtual, a etapa C passa a ser a avaliação 2, A, E, aprovação, F, disponibilização e por último temos a revisão, etapa G. Essas são as diferenças com relação a ordem das etapas, mas há outra ordem de diferenças importantes. A produção se altera também quando a sala é construída pelo CFO ou pelo professor. Então, veja na imagem. Novamente, sugiro usar o recurso de pause para analisar a imagem com mais calma antes de continuar. Eu espero! Vamos conhecer agora cada etapa desse recurso. Iniciarei com o exemplo do processo da sala construída pelo CFO. Mas durante a explicação, irei comentar as diferenças para a sala construída pelo professor. Na etapa A, Planejamento, a sala virtual da disciplina é estruturada, planejada e organizada pelo professor. O DI e o pedagogo atuam como orientadores e validadores de todo o processo. Se a sala for construída pela CGTE, como resultado, temos o desenvolvimento do mapa de atividades e o preenchimento dos formulários da sala virtual pelo professor. Mas se a sala for produzida pelo próprio professor, temos apenas o desenvolvimento do mapa de atividades pelo professor. Os profissionais envolvidos nessa etapa são o professor, DI e pedagogo do curso. Na etapa B, avaliação 1, assim como no processo anterior, são realizadas as análises do planejamento da sala virtual pelo DI e pedagogo. E o material pode voltar para o professor realizar os ajustes e depois retornar para ser analisado novamente pelo DI do curso. Se a sala for construída pela CGTE, o DI do curso enviará todos os formulários da sala virtual para a etapa C. Se a sala foi produzida pelo próprio professor, o DI do curso enviará somente o mapa de atividades e o link de acesso à sala produzida pelo professor para a etapa C. Os profissionais envolvidos nessa etapa são DI e pedagogo do curso e professor. Na etapa C, avaliação 2, o DI do CFO faz a avaliação do planejamento da sala. Caso sejam encontrados problemas de construção ou de planejamento, o DI do CFO informa os problemas ao DI do curso. O DI do curso faz a verificação e solicita os ajustes ao professor, que retorna ao DI do curso com os acertos. Se a sala for produzida pelo CFO e o planejamento estiver ok, o DI do CFO já o encaminha para a etapa D. Se a sala foi construída pelo professor e o planejamento e construção estiverem tudo certo, o DI do CFO o encaminha para a etapa E, a aprovação. Pois a etapa D de construção foi feita pelo professor. Os profissionais envolvidos nessa etapa são o DI do CFO, o DI do curso e o professor. Na etapa D, produção, são construídas as salas virtuais e inserido todos os recursos planejados pelo professor. Finalizada a construção, se ela for construída pelo CFO, a sala é encaminhada para a etapa E. Se for construída pelo próprio professor, não há necessidade de preenchimento dos formulários de atividades. O professor planejará e produzirá diretamente no Moodle. Então, tem-se a junção da etapa A e D e somente depois ocorre a etapa B e C, respectivamente. Perceberam a diferença? Os profissionais envolvidos nessa etapa são equipe de Moodle e professor. Na etapa E, aprovação, o DI do curso e o professor realizam os ajustes e verificações finais da sala virtual. Após todos os ajustes serem feitos pelo professor e aprovado pelo DI do curso, o DI do curso a encaminha para a etapa F. Se a sala foi construída pelo CFO, o professor e o DI do curso, diante da sala construída e da análise da etapa D, realizam os ajustes e aprovação da sala. Caso seja encontrado problemas na construção da sala, o DI do curso pode retornar para a etapa D e aprova a sala somente após todos os ajustes realizados. Se a sala foi construída pelo professor, o DI do curso e o professor, diante da sala produzida e da análise da etapa C, realizam os ajustes e aprovação da sala. Fique atento aqui, pois os ajustes do professor não retornam para uma nova verificação do DI do CFO, etapa C. O DI do curso tem autonomia de aprovar a sala. A etapa de análise do CFO já foi feita. Os profissionais envolvidos nessa etapa são professor e DI do curso. Na etapa F, disponibilização do recurso, o líder da equipe mudo autoriza a migração da sala para o mudo oficial. A migração é feita pela Coordenadoria Geral de Tecnologia de Informação do CFO. Com a migração concluída, o líder da equipe de mudo envia o link da sala ao DI do curso. O DI do curso e o professor passam a ter acesso à sala virtual e realizam uma revisão final antes do acesso dos alunos. Esta revisão é para verificar se os recursos estão funcionando corretamente e se não houve algum problema no processo de migração. Com a sala migrada aprovada pelo DI do curso e professor, o DI do curso autoriza o início da etapa G. Os profissionais envolvidos nesta etapa são equipe de mudo, Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação, DI do curso e professor. Por fim, temos a etapa G, a revisão gramatical dos recursos da sala virtual. Finalizada esta etapa, o revisor informa ao DI do curso e este avisa ao professor que a disciplina está pronta para começar. Os profissionais envolvidos nesta etapa são o revisor e o DI do curso. O CFO nos últimos anos tem incentivado e apoiado ações de maior independência dos cursos e dos campi no processo de construção da sala virtual. Diante disso, a CGTE continua dando suporte na construção dessas salas quando há necessidade, mas os novos cursos já estão sendo orientados e capacitados para construir suas próprias salas. O objetivo é que a CGTE centralize suas atividades no desenvolvimento de recursos e mídias mais sofisticados, como animações, vídeos, ilustrações, infográficos e que possa promover a pesquisa e desenvolvimento de objetos de aprendizagem mais inovadores para todo o IFES. Tenho certeza de que perceberam o quanto o processo de construção de um recurso é longo e o quanto ele exige muitas pessoas envolvidas, além de um grande grau de organização. Mas para a compreensão total desse processo, ainda é necessário conversarmos sobre mais um e último assunto. O tempo. Ele é essencial para que o desenvolvimento das demandas não fique prejudicado. Então, vamos conversar sobre ele? Quem trabalha com EAD já sabe que a palavra que move esse mundo é planejamento. E complementando esta palavra, podemos dizer que o planejamento antecipado é o que possibilita o desenvolvimento pleno desta modalidade de educação. Diante disso, cada recurso de aprendizagem exige um tempo específico para que se possa cumprir todas as etapas apresentadas no tópico anterior. Por isso, o tempo ideal para iniciar o planejamento de uma disciplina na modalidade à distância é de 1 ano, 12 meses antes do início do mesmo. Parece muito tempo, né? Mas não se assuste. Você verá como esse tempo é importante e necessário para o desenvolvimento de todos os recursos usados no curso. Mas esse tempo de 1 ano de antecedência serve para o curso cujo material impresso orientador não existe e tem de ser completamente desenvolvido. Mas há a possibilidade do curso já possuir esse material impresso pronto ou ainda o professor decidir utilizar o material já produzido por outra instituição. Ou material produzido para a mesma disciplina de um outro curso do IFES. Nesses casos, o prazo é reduzido pela metade, ficando para 6 meses a antecedência sugerida para o início do planejamento. Mas é importante reforçar com você que esse tempo de 12 ou 6 meses é para o real início do planejamento da disciplina, sala virtual e recursos de mídias pelo professor. Então, a etapa de organização do curso e definição de equipes, professores, DI, pedagogo e coordenador de curso já devem ter sido realizadas. Todos esses recursos e processos apresentados são desenvolvidos concomitantemente em alguns momentos, mas para cada recurso existe um tempo diferente. O tempo que trabalhamos sempre é o de antecedência do início da disciplina. Então, se a CGTE diz que para um recurso de animação você deve enviar o formulário de solicitação com 8 semanas de antecedência, a data base desse tempo é o dia em que inicia a disciplina. Mas lembre-se, a etapa de envio da animação para a CGTE é a D, produção. Então, as etapas anteriores de planejamento A, avaliação 1, B e revisão textual C já devem estar concluídas. A tabela que está visualizando é disponibilizado tempo aconselhável para cada etapa do processo. A sua leitura deve ser assim. Imagine um curso que comece em agosto de 2018. Para a produção do recurso material didático impresso, a etapa de planejamento A deve começar a ser executada com 12 meses de antecedência do início da disciplina, agosto de 2017. A duração dela é de 5 meses, agosto a dezembro de 2017. Ou seja, o tempo limite de entrega desse material na etapa A é 7 meses antes do início da disciplina, janeiro de 2018. Entenderam? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, assista novamente e faça a leitura de outros cruzamentos. É importante reforçar que esse tempo programado é um referencial de prazo mínimo de execução de cada etapa. Realizar as ações com um tempo menor do que o previsto é aumentar a possibilidade de ter problemas. Além de impossibilitar o planejamento de recursos de mídias tão importantes para o processo de aprendizagem nos dias de hoje. Diante disso, busque sempre trabalhar com uma folga no tempo estimado. Além disso, a CGTE somente define com os cursos os prazos na etapa em que eles devem ser enviados à coordenadoria, seja para produzir ou analisar. Ou seja, no processo de recursos de mídia é o prazo de limite de entrega da etapa C, revisão textual. E no recurso de sala virtual é o prazo do limite de entrega da etapa B, avaliação 1. Os prazos dos processos que antecedem essa entrega à CGTE são definidos pelo DI do curso com seus professores. Então, os prazos definidos pela coordenadoria são os apresentados a seguir. Anotem esses prazos, pois eles são a sua linha de chegada no planejamento. Pensando nisso, alguns recursos podem ter seu tempo de início de planejamento antecipados, permitindo ao professor e ao DI um melhor planejamento com o uso diversificado de recursos. É o caso das animações, ilustrações, vídeos e sala virtual. Eles podem ter o planejamento iniciado a partir do momento que o curso já tem o material didático impresso revisado ou pronto, caso pegue emprestado com outra instituição. O prazo para ter o material didático impresso definido é de seis meses antes do início do curso, lembra? Então, o planejamento de todos esses recursos podem começar a partir dos seis meses de antecedência, não sendo preciso esperar o tempo mínimo para início. Mas é claro que essa antecedência só é possível se houver uma boa organização da coordenação de curso, no sentido de selecionar o mais previamente possível os professores que atuarão nas disciplinas a cada semestre. Então, como dito anteriormente, a chave para um bom trabalho dentro de um curso EAD está no planejamento antecipado. Lembre-se disso! Na próxima tela, vamos ver uma imagem que ilustra os processos e os tempos de produção de cada recurso de uma maneira mais simplificada. Você pode visualizar melhor esses processos ocorrendo concomitantemente. Verifique que a figura é organizada em meses e tem como base os 12 meses que antecedem o início da disciplina. Você deve imaginar, idealmente, cada mês dividido em quatro semanas. Para cada tipo de recurso, você consegue visualizar as etapas e quando seu início é desejável. Além disso, você pode fazer a relação de tempo de início e término de cada etapa. Analisem com calma essa imagem, ok? Aluno, agora sim chegamos ao fim da nossa videoaula. Sei que são muitas informações para um primeiro momento, mas elas são de grande importância para a prática do design instrucional. Tentamos diversificar as formas de apresentação do conteúdo, usando tabelas e figuras que juntas possam complementar seu entendimento. Mas caso ainda tenha ficado dúvidas, não deixe de procurar seu tutor. Ele está à sua disposição para ajudá-lo. Bons estudos!